Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que meu microfone esteja me ajudando hoje, que ele estava dando uns peripax. Mas indo para a nossa aula de bife, que eu escalei ela bem para cima hoje, porque vocês gostam mais de ver prática do que teoria, eu estou pensando em fazer uma corta de bife, só para vocês entenderem melhor. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bife, um cross-site script, um xss, reflite. E o que é isso? Por cima, este é um dos ataques mais comuns, e mais negligenciados, uma palavra bem, mais esquecidos. O pessoal, você pode atacar com html, você pode atacar com javascript, você pode atacar com xss. Então, tem diversas formas de você atacar. Você pode fazer um ataque finching, criar um site, que é um site clonado. Tem diversas formas de você atacar. Mas, o que eu vou mostrar hoje para vocês é o seguinte. A gente pode clonar um site, o próprio bife já vai dar um site demon para a gente. Quem provavelmente já entrou no bife já deve saber disso. Ele vai dar um site demon para a gente. E, se a pessoa clicar em algum link daquele site, a gente vai abrir uma conexão com o navegador desta pessoa que abriu. Agora, e se eu quiser fazer isso sem que a pessoa entre no meu site clonado? Existe uma forma, que é o xss-reflited. Eu vou abrir esse Kali. Esse Kali aqui é virgem. Eu peguei ele da... Da próprio site do Kali. Eu vou deixar o link depois na descrição para vocês. Eu tenho uma máquina ligada aqui. Deixa eu ampliar isso aqui para vocês verem. Que é o BWAPP, que tem mais de 100 testes de vulnerabilidades. Que é muito bom para vocês aprenderem como também fazerem CTF, que é por deflag. Deixa eu ver... Cadê meu VirtualBox? Está aqui. Essa é outra máquina que está ligada. O BWAPP 1.6. Quando eu ligo, automaticamente já vai subir. A única coisa que eu sei deste computador... Aliás, desta VM e esta VM, são que as duas estão em Bridge. Já que as duas estão em Bridge, eu posso dar um RAUNT-N. Deixa eu minuto um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Meu destino... Aqui é meu local. O meu destino é 1-0, tá bom? E meu gateway é 1-1. Provavelmente este é meu roteador e este aqui é meu local. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um AirPscan. Logicamente tem outros, mas a gente vai dar um AirPscan. 192.168.10.24. Eu podia ter usado o AirPscan, mas este aqui é bem mais rapidinho. Tá. 080027. Para mim está na cara, que é um VirtualBox. E quando é um VirtualBox, ele ainda cadastra como Cadmus Computador System. E para ter certeza absoluta, eu ainda posso dar um N-Map. Menos... Não. Só bem corrido. 192.168.1.34. Pronto. Aqui ele já voltou uma porrada de portas para mim. Já que é de testes, né? Então todas estas portas estão abertas. Está aqui, ó. Porta 80. Bom, é uma HTTP. Já que eu sei que a porta 80 está aberta. Vamos ver se ela está rodando algum serviço interessante para a gente. Ah, droga. Pera aí. Menos P80. Tá. Já que a gente sabe que está rodando uma porta 80. Aliás, ó. Eu pedi para rodar a porta 80. Então está aqui, ó. Porta 80 aberta. Um HTTP. Está rodando um Apache 2.2. O computador é um Ubuntu. Tá bom. Está rodando PHP também. Open SSL. Tá. Para a gente basta que é um Apache. Tá bom. É só isso que a gente precisa saber. Já que a gente já sabe que é um Apache. Então, provavelmente, se a gente der um Firefox e o IP, 198.1.34, ele vai subir. Subiu. O que a gente precisa é esse BWP. Aqui ele está me falando que a minha credencial de usuário é B. E aí, meus PasswordBug. Login. Tá. Como a gente vai usar um Reflited. Um XSS Reflited. Ele está na seção A3 de Cross-Site Script. Está aqui, ó. Reflited. Hack. Eu vou colocar qualquer nome aqui. James. James Bond. Aqui, no Last Name, eu vou ativar o Biff que esqueci de ativar, né? Ah, cadê? Vamos abrir outro. Biff. XSS. Se não, tem um carinha aqui do lado. Que também é o Biff, tá? É esse daqui, ó. Se você clicar aqui, ele vai abrir automaticamente. Biff. XSS. Framework. Mas eu sou mais o carinha do terminal. Eu gosto mais do terminal. Tá. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse exemplo aqui, tá? Copiamos. Quando ele abrir o Biff, ele vai abrir automaticamente. Você tem que editar BE, que é o usuário dele, é Biff. E assim é também. BEF. Biff. Login. Primeiro, eu quero mostrar pra vocês que eu consigo acessar um site, mesmo sem dar um Wget nele, mesmo não tendo clonado mesmo, pra gente invadir o Biff. Ele já vem aqui, ó. Site avançado, tá? Eu clico aqui. Ele vai abrir esse site. Ó, vamos lá. Por enquanto, nada aconteceu, tá? Assim que eu clico em algum lugar aqui, vocês podem reparar que um computador aqui já abriu, tá? Esse computadorzinho já abriu. Aqui, vai me dar várias informações. Desculpa. Vai me dar informações do browser, do navegador. Do navegador que ele tá usando, da versão, da língua. Ah, o shell que ele tá usando é bem legal, tá vendo? Os componentes do navegador. Então, ele vai me dar muita coisa. Ah, se tem Flash, se tem VB, Script, Visual Basic, Web Socket, então, WebRTC. Tem várias coisas que ele pode ir me dando, tá? Me dá o Cook, é bem interessante isso aqui. Ah, o URL, o painel. Vamos diminuir isso aqui. Esse daqui é meu local host. Os logs, que são os logs da página. Tudo que aconteceu aqui, ele tá registrando, tá? Comandos. Ah, isso daqui parece que é o que a galera mais gosta. Porque é mais fácil também, né? Os scripts, já vem script pronto. Então, se eu quisesse vir aqui e usasse um comando, era só eu vir, por exemplo, aqui e clicar em executar. Daí ele executar. Se eu, vamos tentar, vai. Embora o foco não seja esse. Ah, não sei. Acho que esse Fox City Reader não foi. Mas o foco não é esse. Depois eu vou pegar um legal pra gente fazer. Ó, por exemplo, Detect Simples ADB Block. A gente poderia jogar um desse. Poderia jogar um Pump Up Bloqueio. Um ActiveX. Daí, conforme a gente for jogando, a gente vai ter um acesso mais rápido na máquina, tá? Nós temos o Reader. Com o Reader, a gente pode ver o Request do site, tá? O Request desse daqui é demos, é Secrets Page, HTTP, o Host. Se ela tem Proxy, eu poderia vir aqui. Daí é que eu posso usar Proxy, Web Keylor. Então, um monte de coisa, tá bom? É o XSS. Aqui é um terminal do BIF. Aqui são as redes. Tá, ele tá pegando essa rede. Se fosse uma rede externa, ele ia pegar uma rede externa. Mas, por exemplo, tá pegando a rede do localhost. O localhost, Linux, que é o meu. Daí ele tá entrando nessa outra rede. E daqui tá saindo pra esta página de internet. Essa página da internet tá vindo direto pro meu BIF. Tá, então funciona mais ou menos assim. Eu conecto aqui. Cai aqui. WebRTC. Infelizmente, nós não temos um WebRTC aqui. Aqui é a página inicial, o login e o browser. Tá, legal. E se a gente não tem uma página dessa, como é que a gente faz? Não sei. Ótimo. Eu gosto quando a pessoa fala que não sabe, porque eu gosto de ensinar. A gente vai vir aqui. Copiar esse script aqui, ó. Copy. Vai vir aqui, hein. No site. Vai copiar. E vai dar um gol. Ou senão a gente pode jogar aqui direto. Quando vocês vão entrar aqui no BIF e CTRL, vocês vão reparar que abriu essa máquina aqui embaixo. Daí pra ter certeza que é a máquina, olha aqui, ó. Título. BWAPP. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Vai conseguir. Ó. BWAPP. A ideia é mais apresentar isso daí pra vocês. Que vocês conseguem acessar outro computador pelo BIF, sem a necessidade de criar uma página. Mais pra frente aí eu vou dar um bônus extra pra vocês. A gente vai no Pornorub brincar com o BIF, tá bom? Abraço a todos. Conhecimento é poder. Usem seu conhecimento por bem. E estudem, tá? Mexer com o BIF não é pra qualquer um. Não é pra iniciante. É pra intermediário e pra frente, tá bom? Vou deixar o link também no grupo na descrição. Abração. Fui.